Esta ferrovia em miniatura pertence a um apaixonado por trens, Paulo Goldoni. Hoje ele passa horas e horas admirando, consertando e se divertindo com a obra-prima, mas o gosto por trens vem de muito antes. Minha paixão por ferrovia e trens começou desde criança. Eu ia com o falecido meu avô todo final de semana na estação. Ficava às vezes quatro, cinco horas lá vendo um trem, trem de carga, trem de passageiro. E me apaixonei por isso. A primeira peça foi comprada em 1980. Atualmente são mais de 300 peças, que foram cuidadosamente instaladas com réplicas de vagões, trilhos, árvores, entre outros detalhes. Eu montei praticamente uma cidade, certo? Cidade, um terminal de carga, um terminal de passageiro, um terminal de ônibus também, rodo, ferroviário. Então, tudo isso foi ideia minha. E a ferrovia do Paulo é uma atração para a família e também para os amigos de todas as idades. A Eduarda, por exemplo, gosta de ver o Paulo e sua ferrovia funcionando a todo vapor. Eu achei super legal. E também porque não é só uma miniatura, parece mesmo de verdade. A coleção do Paulo, portanto, vocês já conhecem. Mas sabem como este hobby começou? Antes mesmo da primeira peça adquirida na loja, a dona Rosa, esposa do Paulo, deu-lhe de presente um trem em miniatura. A gente casou em outubro, quando foi em dezembro eu dei de presente de Natal para ele, o trenzinho. Naquela época tinha a da Atma, né? Então era um trenzinho da Atma. Ele ficou encantado com o trem. Mas hoje, tantos anos depois, ela tem de disputar a atenção com o hobby do marido. Mas, claro, com muito bom humor. A gente andou muito de trem de verdade. A gente viajava muito. Mas ele, quando está brincando com o trenzinho, ele pensa que eu sou segundo plano, sabe? Ele me deixa em segundo plano. E essa daqui não é a primeira ferrovia do Paulo. Esta era três vezes maior e ocupava um quarto inteiro em Araraquara. Mas em um dia de chuva, quase toda a coleção ficou comprometida. A de Araraquara era completamente diferente dessa, né? Era uma coisa extraordinária.